Eu vejo o jovem hoje como muito mais em busca de ideal do que só dessa questão da riqueza. Eu acho que por diversas influências... Em busca de sentido. Em busca de sentido, perfeito. Nossa, muito melhor definição do que eu falei. Em busca de sentido. Eu acho que esse jovem é um jovem que, se a gente conseguir impactar e mostrar para ele que a riqueza não está só na obtenção financeira, ele vai comprar essa ideia. Então, eu acho que muda um pouco em relação à nossa geração. Eu acho que nós fomos criados de uma maneira um pouco mais harsh e a gente viver nessa questão financeira como uma primeira fuga, que foi o que eu falei no começo, entendeu? Para até você poder entender melhor a vida e poder buscar a virtude da riqueza, que é o que a gente quer falar no final. Então, eu diferencio só um pouco isso em relação ao que vocês falaram. Agora, é muito claro que a gente não consegue dissociar, hoje pelo menos, no Brasil, no país que a gente vive, do jeito que as coisas são, a questão de você ter uma repercussão financeira, não digo para ser feliz, mas para pelo menos ter mais possibilidades de conseguir conquistar esses outros aspectos que são, talvez, até muito mais importantes do que a riqueza em si financeira. É, até porque assim, você acha que a medicina é a tua vocação, mas ela começa como um trabalho como qualquer outro. Nossa, perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você tem que encarar como uma profissão como qualquer outra. Então, tudo bem, você vai virar o professor doutor, você vai virar o cara que está salvando milhões de vidas, você descobriu uma vacina para um negócio, tá bom. Mas, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo começa do mesmo jeito. Exato. Então, a educação financeira, acho que é isso que você está falando, e essa questão de como você vai resolver esse problema, que ele é o mais imediato de todos. Não, sem dúvida. A gente pode querer criar um milhão de ideologias e visões, né? Mas, vocês podem discordar de mim, mas eu tenho certeza que, para você conquistar as coisas que você quer, as suas liberdades, independente, e cada um vai julgar o que acha mais interessante ou não, a questão financeira, ela é, hoje, sine qua non. É, então, e eu... Eu vou falar mais, cara, eu vou falar mais. Sim, sim, sim. Deixa eu só... A questão financeira, e aí, quando eu entro numa questão financeira, é você entender a questão financeira, tá? Sim, sim, claro. Não é a questão só de obtenção de mais dinheiro no fim. Esse é o meu ponto. É você entender o jogo que está sendo jogado. Esse é o meu ponto, porque eu acho que a geração de hoje, ela quer entrar num grande hospital. Ela quer estar no Einstein, ela quer estar no Sírio, ela quer estar no Moinhos de Vento, e ela vai... Na hora que ela entrar lá, ela fala, tem um bom emprego. Vou me adaptar a esta situação e vou ser resiliente. Esse é um ponto que... Só que é um ponto extremamente utilitarista. Sem dúvida, sem dúvida. É um ponto extremamente consequencialista, olhando simplesmente pro resultado final, ou até, vou falar mais, o que parece ser o resultado final, que é o que você vende, e aí todo meio você acaba passando por cima. Então, tem uma razão. Você tem que ter uma consequência ali. Você tem que ganhar dinheiro. Óbvio que você tem que ganhar dinheiro. Mas as custas do quê? E outra, você olhar só pra isso, você está limitando muito o seu olhar. Porque se você entende, consegue compreender um pouco mais, você vê que você tem inúmeras possibilidades fora disso pra poder conquistar esse tal desejo que você tem. É o propósito, né, Camarão? Ele estava comentando... Eu lembrei do capítulo da República. Então, quando o Sócrates está falando lá com o Céfalo, e ele fala... Esse diálogo é muito legal, acho que a gente vai comentar isso aqui em alguma maneira, mas... Quando você estava falando, eu lembrei exatamente dessa parte que ele fala assim... Pô, Céfalo, você é um cara rico. Você é um cara bem-sucedido. Você é um cara... Literalmente, um cara cabeça. É o Céfalo. É, você é o Céfalo, brother. E, olha só... Como é que é a sua riqueza? Como é que você ficou rico? Isso, só pra contextualizar, o cara está falando fantasticamente, é que o Céfalo era esse comerciante do Pireus. Então, ele não era ateniense, ele era comerciante. E ele podia se meter no tipo de... Ele não era cidadão. Isso. Portanto, ele se metia no tipo de negócio que cidadãos de moral ilibada e de grande exposição não se metiam a fazer. Nessa época, Péricles era um aristocrata. Ele vivia nas terras dele, o que rendia. Todos eles eram assim, assim como era a nobreza britânica durante o Império Britânico. Todo mundo... Então, o Céfalo é esse cara do povo. Ficou rico no plantão. Ficou rico dentro do plantão. E os seus Paranaway. Rei da Fichola. Rei da Fichola. Fichola e assim, ó. Não, beleza? Vamos no consultório. A semana que vem você passa comigo pra fazer o follow-up. Vigia personal. Bota seis que eu atendo em uma hora. Caramba, a Terba Life deve ter feito. Então, olha só, né? E aí ele pergunta assim, né? Pô, Céfalo, como é que a sua riqueza foi herdada ou ela foi adquirida? E aí ele fala, como é que você ficou rico? Em última análise, né? Como é que você ficou rico, né? Ele fala assim, olha... Só que Sócrates, quem tava interpelando ele, era conhecidamente paupérrimo. Sim. Então, era assim. Mas sábio. Sábio pobre. Sim, sim, sim. Isso não é um oxímoro, né? As pessoas acham que isso é uma contradição de termos, né? Levada ao extremo, mas... E aí, olha a pergunta que Sócrates fala, né? Como é que você ficou rico? Ou como é que... De onde veio a sua riqueza? Se a sua família era rica? Aí ele fala assim, olha... Meu avô, com meu nome, que tinha o mesmo nome que eu, Céfalo, ele multiplicou a riqueza dele muitas vezes. Meu pai... Ele falou o nome, eu não lembro mais, mas... Meu pai reduziu a riqueza a metade do que ela é hoje. E eu me contento em manter a riqueza e entregar pros meus filhos, que já estão vivos, em tomar um foco inteiramente prático, um pouco mais do que eu recebi. Deixa eu só cortar. Você vê que Céfalo, ele podia não ser um cidadão, mas ele já entendia... E a sabedoria? Ele tinha... Então, a sabedoria dele é a baixa preferência temporal, cara. Esse é um cara que, apesar de saber que a vida é finita, ele mesmo ficando lá velho depois, ele pensava assim, não, eu preciso deixar coisa pra quem tá vindo na frente, entendeu? Você quer mais baixa preferência? A gente vai entrar nisso mais pra frente, mas assim, isso é o ápice da baixa preferência temporal. E não é à toa que Sócrates elogia demais ele, né? Ele fala, não, é isso aí e tal. E aí ele fala assim, bom, mas tá bom. Aí ele passa pra outra pergunta, né? Ele fala assim, pô, legal. Mas é que você denota um desinteresse pela riqueza. Então, isso fala a favor das pessoas que herdaram a riqueza. E o que é muito curioso é que você tá me contando que você conquistou essa riqueza. E aí eu queria que você comentasse isso, né? Porque ele fala assim, né? Porque normalmente quem conquista a riqueza são uns caras puta chatos que só querem falar de riqueza. Então, o cara que conquistou por mérito próprio e não herdado, ele dá um valor muito maior, tal qual o poeta, ao seu poema. Quantos caras você já jantou que o cara só quer falar... Meu, o cara saiu do banco e virou assessor de investimento da XP. E aí o cara quer só falar disso e não sei o quê. Ou até, de outra forma, o cara já é rico ou vendeu a empresa dele. E o cara só fala disso e tal. Então, ele fala assim, são pessoas de trato muito difícil. E você não parece isso, elogiando essa baixa preferência temporal que você tá bem elucidando, né? Tem um ditado que eu gosto muito, cara. Você vai ficando mais velho, você vai começando a entender os ditados enquanto eles condensam uma sabedoria. E o ditado fala, pra um homem com um martelo na mão, todo problema é um prego. Então, a ideia é que esse cara que fez esse negócio, essa riqueza, e ele tá se jactando disso, é só riqueza. Deixa eu ser mais claro. É só o vil metal. Vou falar riqueza, porque senão a gente confunde os termos aqui. Então, tem um cara só o vil metal. E ele tá no jogo pelo vil metal. E ele monetiza. Conheci muita gente no mercado financeiro que monetiza todas as coisas. Fala assim, cara, fui numa viagem de 50 mil reais. Entende? Comprei um carro de 300 pau. Ou, comprei um apartamento de 2 milhões. Não fala onde é que é o apartamento. Nem se é legal ou se é... Eu quero saber se cabe gente. É diferente pro mar. Se dá pra dar festa. Dá pra dar festa. O cara vai comprar 5 milhões. Mas é onde isso? Então, eu acho engraçado que eu acho que existem pessoas que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então, nessa ideia de preferência temporal, eu acho que tem a ver... É um nome que condensa uma visão de mundo. Velton Show. É... Condensa uma ideia de que é onde tá o seu foco. Se o seu foco é em ter números numa conta bancária, você constrói isso diariamente. Se o seu foco é ter liberdade, como eu acho que é primazia hoje dessas novas gerações, eles constroem a vida em função de ter tempo livre. Acho que o dinheiro, a moeda de barganha muda. A dueira d었습니다 mangás. O que é comportamento brilhante avec drogas e divertidas? Megata-nos al nível de barganha muda. Emamy, é capaz da mesma coisa do mundo françados que você acontecer. 玩, você não fala mais? Tem mais feliz que a mediente eu tivemos claro. Amém.